Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora é o Jornal André Amorim, cheio de notícias até o fim. Edição 1882 de hoje. Sábado 18 de fevereiro de 2012, vamos às manchetes. Denúncias feitas em 2011 já se transformaram em ação civil pública. A apuração nossa porcaíta é abris contra a roubalheira. Na sessão ataque, hora da verdade no caiocão. Na capa... Na sessão... Acho que é na capa da sessão de... Não sei, mas está escrito o cabo. Deve ser na sessão de... Voo Diamante. Você vai saber a respeito de Joso Pessoa. A Ellen de Finstern. Carnaval 2012. Criança comanda a folia. Na sessão Rio de Janeiro, estuprador já teria agido em outubro. Estas outras notícias de capa do dia, você vai saber junto com alguma notícia de sete fusível e com uma notícia de site. Estão testando o cinto contorna. Hoje tem sendo promoção de a sorte no seu jornal dia. E mais. Amanhã tem cartela da piscina da Minis. Da piscina da Minis, juntando três vezes, pagando duas reais, você receberá uma piscina a Disney. Promoção piscina a Disney no seu jornal dia. O jornal... Sejam três vezes pagados. Dois novas pagados. O jornal também pode ação. Avala. Estas outras notícias de Sine Saber One Live, o Jornal André Moite já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro. Dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Se ligue na promoção O Dia da Sorte do seu jornal O Dia. Você pode ganhar um apê mobiliado e concorrer a mais de noventa prêmios. Tem carros, motos, TVs e muito mais. Compre seu jornal O Dia e participe da promoção O Dia da Sorte. Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. DA Sorte do seu jornal O Dia da Sorte do seu jornal O Dia da Sorte. Quem quer um rareburger? Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. www.metropolitana1090.com www.metropolitana1090.com.br www.metropolitana1090.com.br A Bactéria A Bactéria Quatro amigos bebendo. Uns amigos já meio bebendo por um estilo não falado, mas só escutado. O que estava mais sadio começou a contar que sua esposa morreu no hospital porque foi contaminada com uma bactéria. Sem escutar direito, o Chico perguntou. Eles foram presos? Os outros perguntaram. Quem é Chico? Esse casal é meu vizinho. Que casal é o Chico? Bah e Quitéria. As notícias por favor. E agora no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Denúncias feitas em 2011 já se transformaram em ação civil pública. A apuração a Sapucaí terá bits contra a roubalheira. Ministério Público fiscaliza a apresentação hoje do grupo de acesso. O objetivo é evitar fraudes. Até a escolha de jurados e apuração de notas estão na mira. Detais na página 8 do dia. Na sessão ataque, hora da verdade no Cariocão. Flamengo, de Wagner Love, Flu, de Fred e Fogão tentam hoje vaga no semifinal da Taça-Gobabara. Vasco também joga. Carnaval 2012. Criançada comanda folia. Carnaval foi aberto oficialmente na nova Sapucaí com as escolas mirins. Hoje tem mais desfiles. Detais entre as páginas 4 e 14 do seu Jornal o Dia. E mais. Veja as letras e os sambas do grupo de acesso. Estuprador já teria agido em outros ônibus. Menina de 15 anos sofreu ataque semelhante. Polícia divulgou o retrato falado. Detais na página 16 da Sessão Rio de Janeiro. Na página 23 da Sessão Economia, Caixa abre o concurso. São 12 mil vagas para níveis médio e superior. Na página 31 da Sessão Saúde, Criança que aplicou radiação errada e feminina é fechada. Na Sessão de Mulher, na coluna de Márcia de Zícia, as dicas de acessórios para uma filisfolia. Ainda na Sessão de Mulher, não é o dia D, não é o dia D, é o dia D. Na coluna de Léo Dias, Luma de Oliveira, tem hoje seu dia histórico. Ainda na Sessão de Mulher, não é o dia D, não é o dia D, é o dia D, o dia Márcia de Márcia de Zícia, o Carnaval de Rua aposta no improviso e na criatividade. Como mostra Josi Pessoa, a Ellen de Clea Estampa. Saiba como transformar roupas simples em fantasias. A diamante com gravata está bombando nos flotos. E agora, as notícias do site proteja seus filhos.org Comunicado de alerta Perigoso padre pedófilo Juan Bautista Caia em contato com crianças Alerta Perigoso padre pedófilo Juan Bautista Caia segue livre com acesso a crianças em Medellín Vídeo de alerta vermelho está no YouTube, tá gente? É Pedófilos com Sotana, né? Que é o... Que o vídeo está em espanhol, tá? Pedófilos com Sotana, né? Que é... Que são os pedófilos de batida, né? Medellín, Colômbia Alerta às nações Meios de comunicação Pais de famílias e seus filhos na Colômbia Outro sacerdote da criminosa igreja católica Conhecida como a Ordem dos Salisianos Continua livre com acesso a centenas de crianças no colégio de sufragio Bairro de Boston, em Medellín O violador de crianças, sacerdote Juan Bautista Caia Caminha livremente com impunidade Sob a proteção do Vaticano que encobre pedófilos com sua lei mundial Crímenes solicitações Solicitaciones Ou solicitiatones Alguma coisa assim Ou solicitaciones A fundação Coteja Teus Filhos Entrevistou Oscar Castrillon Uma das vítimas do padre pedófilo Juan Bautista Caia Que relata o abuso sexual que sofreu durante muitos anos Quando era uma criança Dando detalhes de como este criminoso o manipulava E usava com sabatina para intimidar e ameaçá-lo A Ordem dos Salisianos cometeu abuso sexual de forma sistemática em nível mundial E já estão sendo descobertos nos Estados Unidos, Irlanda, Alemanha A gravidade destes homens maus e perversos Se comprova com o recente escândalo da Holanda Com mais de 2 mil denúncias Não é tempo de se calar É tempo de denunciar Cuidado com o padre Caia de Medellín E agora as notícias do site Ovo Chico Belo passa mal de novo e diz que vai parar para descansar O cantor disse que após o carnaval vai viajar com Graciane A estafa pegou mesmo um belo de jeito O cantor desistiu de participar De uma gravação do Caldeirão do Hulk Na segunda-feira no Projac, Zona Oeste, Carioca Lá em Cuiicica, Jacarepa, Gua Com os testes que tinham tonteiros e falta de ar Ainda dentro do carro, dirigido pela mulher, Graciane Belo decidiu voltar para casa O cantor, numa breve conversa com a importagem de Fuxico Diz que vai cuidar de sua saúde Preciso descansar Depois do carnaval Quero fazer uma viagem com a minha mulher Passar pelo menos uma semana na Europa Diz E agora a última do Jornal André Amorim E a última do Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim BB12 João Carvalho conta que foi viciado em cocaíla Um pouco embriagado O menino falou sobre o assunto com o Até então não imitado, né, João Maurício João Carvalho falou novamente Sobre seus problemas com drogas e uma advogada De domingo, dia 11 Na festa árvore Em conversa com João Maurício Que hoje está iluminado em TV Ele falou que luta hoje com o cigarro Mas que já foi viciado em cocaína Eu antes não lutava contra o vício da nicotina Lutava contra o vício na cocaína No dia 23 de janeiro O menino havia contado um pouco Seus problemas pessoais na piscina Com o Nick e outros bebês Já passei com ela Passei punk Mas agora já me reputerei Muito obrigado pela companhia e pela audiência O jornal da menina Já são 1882 De hoje, sábado Fica por aqui Um super beijo pra vocês Um forte abraço e até amanhã E não esquece que seja Tchau, pessoal A gente se vê pra aqui Melhor dizer a tua vida Abençoada, abençoada O que é que a gente está contigo, hein Assim é Aguardar Fui Abençoada, abençoada 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 Abençoada, abençoada